O anfiteatro da UTF-PR ficou lotado. Este ano, 308 estudantes da Rede Municipal de Educação de Pato Branco conquistaram medalha na OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia. Durante o ano, professores participaram de formação continuada e receberam muito conhecimento sobre astronomia por meio de uma parceria com a UTF-PR Campos de Pato Branco. Os alunos também participaram de atividades na universidade. Se além do esforço de vocês, do emprego de vós professores, o município continuar acreditando na educação, eu tenho certeza que daqui serão brilhantes profissionais. Para a Secretária Municipal de Educação, esse foi um dia de muito orgulho e que apresenta o resultado do trabalho feito durante o ano todo. A gente teve um resultado tão lindo, em termos assim de medalhas que as crianças conquistaram. Por trás disso tem muito conhecimento construído, muita surpresa despertada em relação ao nosso universo e isso é o que conta. Entre os estudantes premiados, a Emily, que recebeu medalha de bronze, e a Milena, que conquistou a medalha de prata. Foi bem legal, assim, a gente estudou bastante sobre assim, mas foi um pouco difícil, mas eu consegui. E tinha algumas perguntas fáceis, outras mais ou menos. E você estudou bastante para essa prova? Estudei. Se dedicou? Sim. Além dos estudantes da rede municipal, quatro estudantes do ensino médio integrado da UTF-PR também foram premiados. No total, 320 estudantes de Pato Branco fizeram as provas e receberam medalhas pelas boas notas na Olimpíada. E aí